Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vovó Meiroca na área! O canal da Vovó Meiroca, todos os dias trazendo com muita animação uma nova receita. Receitas essas que adoçaram muitas vidas, compartilharam muitos momentos felizes em família, sentados numa mesa, uma das primeiras inscritas do canal Black School Mil Grau, sempre presente em todos os vídeos, sempre deixando seus comentários, de repente ela sumiu. Tive a informação que ela estava hospitalizada, infelizmente ela não está mais entre nós. E é com muito pesar que o canal Black School Mil Grau se despede da Vovó Meiroca, youtuber, gamer, vovó, mãe, inscrita e amiga. Tenho certeza aí que vovó Meiroca chegou no celular e vovó Meiroca na área. É isso aí, que Deus te receba com muito carinho. Fica com Deus. Tudo que nasce e morre, tudo que vem se vai, hoje morreu um sonho, que ele descanse em paz. Não temos controle, o tempo é ligeiro, na estrada da vida, somos passageiros. Mas que Deus guarde cada estrela mais no céu. As lembranças ficam, não tem como voltar naquele momento, naquele lugar, aquele sorriso, jamais verá de novo. Onde estiver, olha por mim, o meu amor não vai ter fim. Tudo que vem, tem que ir. É a lei da vida, não é feita por mim. Onde estiver, olha por mim, o meu amor não vai ter fim. Tudo que passou do meu lado, história pra sempre, marcado. Onde estiver, olha por mim, o meu amor não vai ter fim. Tudo que vem, tem que ir. É a lei da vida, não é feita por mim. A vovó vai ficar muito feliz. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.